Vamos aqui com a nossa pescaria, vamos encostar aqui na canoa dos parceiros que vieram com a gente, vamos mostrar aí. Piau Sabugo, Surubim, Surubimzinho aí, mais Surubim aqui, Piau Lavrado, Mandim, Pacu. Pega aquele barbado lá para a gente ver se é o Moela ou é o Piranambu que chamam. Aquele lá, o pintado lá, o pintadinho lá. Esse é o barbado? Esse daqui é grande, vai! É o que o pessoal chama de douradinho, é? Isso. Beleza. E nós aqui também pegamos, né? Pegamos Pacu, Surubim, Mandim, Peixe Gato. E agora vamos fazer o nosso cozido na beira do lago aí, para a gente poder voltar para Lábrea. Bom dia a todos aí. Mandim, tudo bem. Ah, veio aqui o nosso parceiro aqui. Como é teu nome, mano? Vai! Pescador aí, você que não é? Peleco, mas meu nome é... Ah, cara! Tu tava com a tarrafa maia miúda ou a outra? Maia... Maia grande. Maia nove. Maia nove. Olha o peixe cachorro aí, mostra aí para nós aí o peixe cachorro. O famoso cachorrão, o melhor peixe que tem no interior. Isso aqui sobe de piracema também, né? Diz o teu nome. Kennedy. Kennedy. Tava de piloto ou tava na tarrafa também? Tarrafa. Tarrafa. Olha aí. E aqui o piloto. O Alex. Não jogou tarrafa não. Mas pilotou bem, porque jogou eles na direção dos peixes, né? E aqui nós temos ali o Jorge, né? Que é o galo, filho do Antônio Jorge. Aimundo Almeida, o Rui, eu. E aqui o nosso tarrafeiro aqui, o... Rafael. Rafael Rubens Nunes, né? É. Rubem Maia. Não, é Rodrigues. Não, é Santo Nunes. Santo Nunes. Vamos agora fazer o nosso cozidão, né? Bom dia a todos. Bom dia a todos.